Deu! Pra matar Bumbis São nós Mortos do mal Ninguém mete com os mortos Essa galera é dos mortos Ninguém mete com a gente E a gente é presente Pra sua família não dá Você vai se ver E sua família também A gente arrepia O frio do mundo Ninguém há de ser Você é crescer Sim Uuuuh Terminou Agora é Tchau Tchau